Fala minha tropa, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Bora pra mais um palpite do bruxo aqui da nossa querida segunda-feira, iniciando mais uma rodada. Hoje estou animado, tá? Estou animado, levei a NHVA pra jantar, fui surfar, o bilhete do canal bateu do sabadão, então eu tô feliz pra caramba e agora os palpites do domingo da segunda-feira com 5 jogos, a grade não tá tão grande, mas são 5 jogos que eu encontrei valor pra gente operar junto, ok? Vou trazer uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral e eu espero de coração que os meus palpites ajudem vocês. Caso ajude, caso você goste realmente do meu trabalho, deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Essa semana já vai voltar os vídeos de conteúdo aqui no canal, tá? Então não vai ser só mais os vídeos de palpite, vou voltar com vídeo de conteúdo, vai ter muito conteúdo sobre bolsa de apostas também, que muita gente tem dúvida, vocês estão ligados que quando eu gravo aula de vídeo aula é punk, né? Não é brincadeira não. Inclusive vou fazer um vídeo operando no método Under, que é um dos métodos mais lucrativos que eu tenho no bolsa, por um mês. Eu não sei se por um mês vai ficar por muito tempo, o vídeo vai ficar muito longo, eu acho que vou fazer por uma semana, tá? Operando no Under 3,5 em alguns jogos, pra vocês verem a metodologia, como que eu trabalho. Quem sabe eu solte aqui no YouTube de forma gratuita, tá? Quem sabe? Vocês estão merecendo, né? Eu não posso reclamar de vocês não, a tropa me ajuda demais e eu fico muito feliz por isso. É isso, recados dados, sem mais enrolação, senão o pessoal começa a reclamar. Roda a vinheta, vamos analisar os jogos aí da nossa querida segunda-feira. Boa minha tropa, olha quem voltou! Eu falei que nesse vídeo teria planilha, né? Só não falei que os outros dias eu ia atualizar, não atualizei ainda, tá? Mas o sabadão aqui eu atualizei, pra gente já voltar com a planilha, pra vocês verem o nosso resultado dos dias anteriores. Essa aqui foi de sabadão, foi um dia excelente, tá? A maioria dos palpites aqui a gente gabaritou. Jogo da Turquia gabaritamos, jogo do Criciúma gabaritamos, jogo da Bélgica gabaritamos. Meu jogo do Colorado venceu o Grêmio, gabaritamos. Jogo do Cuiabá contra o Atlético-Urênense, a gente tomou dois heads, cartões e... Não, foi só cartões, foi um head só em cartões. Outro head foi aqui no jogo do Equador e da Venezuela, que a gente foi dupla chance. Venezuela, o Equador, o Ener Valencia, jogador do Colorado aí, foi expulso. E aí, logo no primeiro tempo, então a Venezuela empatou e virou o jogo, tá? No segundo tempo. Menos de 12 escanteios bateu, mais de 3 cartões também bateu. Jogo do Vasco com o São Paulo, a gente tomou um head no menos de 3,5. Cenário de escanteios e de cartões bateu. E o jogo do México com a Jamaica, também a gente gabaritou os 3 cenários, ok? Esse foi o resultado aqui da nossa segunda, do nosso sabadão. Segunda-feira não, calma, Léo, calma, tá muito agoniado. Do nosso sabadão, tá, tropa? Agora sim a gente vai para os palpites da segunda-feira. Bom, minha tropa, vamos começar então pela nossa Eurocopa, rodada número 3, às 16 horas, Albânia enfrentando a Espanha. Jogo muito interessante aqui, Albânia numa odd de 7,50, Espanha numa odd de 42. Oddzinha que me anima para o resultado final da Espanha, tá? Ou quem quiser levar para ao vivo para buscar uma odd um pouquinho maior. Se a Espanha demorar a marcar, pode ser uma ótima opção. Aqui na classificação, se a gente observar, a Espanha é a primeira do grupo, dois jogos, duas vitórias, marcou quatro gols, não sofreu nenhum. A Albânia em terceiro, dois jogos, um empate e uma vitória, marcou três gols, sofreu quatro. Média de gols aqui interessante, o over um e meio pode ser uma ótima opção. A Albânia aqui empatou com a Croácia em 2x2 e perdeu para a Itália por 2x1. A Espanha venceu a Itália por 1x0 e venceu a Croácia por 3x0. Eu indicaria o over um e meio, tá? Para mim é o melhor cenário para indicação de bilhete personalizado. Pagando 1,26, eu vou buscar dois gols ou mais nessa partida. Em escanteios, a Albânia tem uma média de 3,7 e a Espanha 6,3. Eu vou para menos de 13 escanteios na partida. Para cartões, a Albânia 2,1 e a Espanha 2,1 também. Eu vou para a Under menos de 6 cartões. Não vejo um jogo tão faltoso para muitos cartões, não. Nosso próximo jogo aí, pela Eurocopa também, Croácia enfrentando a Itália às 16h também. Cotação para a Croácia 3,30 e a Itália no modo de 2,25. Joguinho bom também para a gente assistir, hein? Croácia veio aqui de um empate e uma derrota. Perdeu para a Espanha, como a gente viu, por 3x0. Empatou com a Albânia por 2x2. A Itália venceu um jogo que foi 2x1 contra a Albânia e perdeu para a Espanha por apenas 1x0. O que eu vejo para esse jogo, tropa? Eu vejo um jogo bem equilibrado, tá? A Croácia costuma fazer bons jogos. É um jogo importante para eles. Eles têm que ir para cima, mas a Croácia tem um sistema defensivo que não é ruim, tá? Embora tenha sofrido aqui 5 gols nos dois jogos, eu, pelo que eu acompanhei na Copa do Mundo, a Croácia tem um time que é bem encaixado, tá? A Itália aqui está com 2 gols marcados em 2 jogos, sofreu 2. Eu vou me arriscar para o número de 3,5, cara. É arriscado? É, mas eu não vejo a Itália vencendo a Croácia por muitos gols, nem a Croácia metendo muitos gols na Itália. Vejo um jogo bem equilibrado, tá? Pagando 1,36 para bilhete personalizado vai ser uma indicação para vocês nesse jogo. Em escanteios, a Croácia tem uma média de 4,9 e a Itália 5,1. Eu vou para menos de 13 escanteios na partida. Para cartões, a Croácia é 1,3 e a Itália 1,7. Jogo também para mim para menos de 6 cartões, tá? Vou me arriscar para menos 6. Nosso próximo jogo agora já é pela Copa América, rodada número 1. Colômbia enfrentando Paraguai. Paraguai no maior de 5,75. Colômbia no maior de 1,65. Colômbia é mais equipe, né? Se a gente observar aqui, a race deles é de 5 vitórias. Muito boa a race deles contra o México, contra a Espanha, contra a Romênia, contra os Estados Unidos e contra a Bolívia. O Paraguai aqui vem de uma... Igual o cavalo Paraguai, né? Duas derrotas, dois empates e uma vitória apenas contra o Panamá. O que eu indicaria para vocês aqui, tá? Eu indicaria a vitória seca de preferência no ao vivo para a Colômbia. Pela race deles aqui, é uma odd que está bem justa. Vale muito a pena no meu ponto de vista, tá? Essa vitória seca a Colômbia pagando em 65, eu aproveitaria. Ou então, quem quiser fazer por seu primeiro jogo, pode ser que não seja um jogo para tantos gols. Por mais que a Colômbia seja a favorita, o Paraguai pode tentar se defender muito bem. Menos de 3,5 pode ser uma boa opção também para bilhete, 1,25. Eu acho interessante. Jogo de Copa América aí não costuma sair tantos gols. Então, esse menos de 3,5 me atrai. Para escanteios, a Colômbia tem uma média de 5. E o Paraguai, 2,8. Média baixíssima de escanteios do Paraguai. Eu vou para menos de 13 escanteios na partida. Ou quem quiser fazer race 3 cantos para a Colômbia, ou mais escanteios para a Colômbia no jogo, também pode ser uma boa opção. Para cartões, a Colômbia, 1,1, média baixa. E o Paraguai, 2,6. Mais de 3 cartões aqui é o que eu indicaria para vocês. Nosso próximo jogo aí, rodada número 12 da Série B. Vamos lá para a Série B rapidinho. Esporte enfrentando o Novo Horizontino. Ó, de 1,80 para o Esporte contra o Novo Horizontino no mod 5,25. Aqui na classificação, se a gente observar a fase atual das equipes, o Esporte vem em quarto. 10 jogos, venceu 6. Empatou 1, perdeu 3. Marcou 13 gols, sofreu 9. O Novo Horizontino está em 12º. Em 11 jogos, venceu 4. Empatou 3 e perdeu 4. Marcou 11 gols, sofreu 12. Está com menos 1 no saldo de gols. Equilíbrio, hein? O menos de 3,5 aqui para mim é uma ótima opção, tá? Uma ótima opção mesmo. Se a gente observar o Esporte em casa, que é o menos de 3,5 em 4 de 5 jogos, dos últimos. E o Novo Horizontino fora, nos últimos 4, o menos de 3,5 bateu. Sinceramente, eu iria para a Under, tá? Vai ser o menos de 3,5 aqui numa ódio em 25. Para a bilhete está bacana. Eu vou deixar de indicação para vocês. Para escanteios, o Esporte tem uma média de 7,5 e o Novo Horizontino 4,6. Eu vou para mais de 7 escanteios na partida. Para cartões, o Esporte 2,5 e o Novo Horizontino 1,9. Se liberar a cenária de cartões, eu trabalharia para mais de 3. E para a gente finalizar aqui, tem o jogo do nosso querido Brasilzão Brasil enfrentando Costa Rica. Jogo às 10 horas da noite pela rodada número 1 da Copa América. Brasil na sua estreia, ódio em 14 para a vitória contra a fraca Costa Rica numa cotação 19. Brasil nos últimos 5 jogos melhorou, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A Costa Rica aqui vem bem também, tá? Vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Perdeu para a Argentina por 3x1. Empatou com o Uruguai em 0x0. Isso aqui pode nos dar um sinal, tá? Não pode ser um jogo tão fácil assim para o Brasil. Embora eu ache que o Brasil vença por mais de 2 gols de diferença, tá? Para mim, a melhor coisa para indicar é justamente isso. Handicap asiático menos 1,5 para o Brasil, tá? Esse handicap aqui, ó. Pagando 1,50 para mim, está uma teteia. Significa o quê? O Brasil tem que vencer esse jogo por 2 gols ou mais de diferença. Convenhamos, tropa. O Brasil tem muito mais elenco. E melhorou bastante nos últimos 4 jogos. Então, eu acho que pode sim vencer a Costa Rica com uma certa tranquilidade. Não me surpreenderia, tá? Isso aqui falando, não me surpreenderia se a Costa Rica fizer um jogo difícil para o Brasil. dificultar a vida. Porque como a gente viu ali, a Costa Rica empatou com o Uruguai. Mas, eu acho que pelo sistema, pela qualidade técnica do Brasil e pela fase atual que melhorou, eu acho sim que eles têm capacidade de ganhar da Costa Rica por 2 gols ou mais de diferença. Então, eu vou nesse Handicap menos 1,5 só para deixar claro para vocês os motivos, ok? Em escanteios, o Brasil tem uma média de 5,8 e a Costa Rica 2,9. Eu faria o seguinte, mais de 3, mais de 4 escanteios para o Brasil, para quem quiser pegar. Pode ser uma boa opção. Para cartões, o Brasil 1,6 e a Costa Rica 1,3. Menos de 6 cartões no jogo é o que eu vou indicar. Não vejo um jogo tão faltoso, um jogo para tantos cartões. Por isso, eu estou indo para Under, beleza? É isso aí que eu indicaria para vocês operarem em pré-live, minha tropa, na nossa querida segunda-feira. Antes de eu revelar o bilhete, já deixa o like aí se você gostou dos palpites, se inscreva no canal. E agora sim, vamos lá para a revelação do bilhete da nossa querida segundona. A gente vai para menos de 3,5 gols no jogo da Croácia. E a gente vai para menos de 7 cartões no jogo do Brasil, junto com mais de 3 cantos para a seleção brasileira. Forma o bilhete com mod 1,71. É um bilhete com mod que está bem atrativa, está bacana, mas não esqueçam de manter cautela e gestão sempre, tá bom? Fico feliz por vocês terem chego até o final do vídeo. Gratidão a todo mundo que me acompanha, que deixa um comentário, deixa um like. Sem palavras, vocês são demais mesmo. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, espero ter ajudado vocês. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Grande abraço, tamo junto.